Parapã, 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 parapã Vocês já viram o Vale a Pena Ver de Novo? Hoje o quadro é quase esse, só que é o seguinte O nosso tema são as batalhas que deveriam e mereciam acontecer de novo Porque, mano, são batalhas épicas de vibe muito boa E nós estamos aqui relembrando e, poxa, que legal seria se a gente pudesse repetir as batalhas E todo mundo sabendo pra ir lá assistir, né? Ia ser muito louco Então vamos relembrar aqui, se você quiser mandar um salve Ô, mandar não, é, eu vou mandar um salve pra vocês Se você quiser receber um salve, deixa o nome aqui no comentário Pode crer que nos próximos vídeos a gente pode estar mandando um salve pra vocês A minha cara depois de ser amassado, meu mano, cê sabe cê não revigora Olha só o erro de iniciante, conta a vitória antes da hora Isso que é foda, meu mano, sabe que eu te esculacho Cê pode jogar qualquer beat que eu sempre chego e encaixo Aê, parceiro, a questão não é encaixar no beat É fazer um verso que transcende sem limite Cê tá de frente com o BMO Representa a essência do Pistar e Marechal e o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO Realmente na internet você é muito melhor É isso que eu faço Cê tá longe de família Cê não vai ganhar de mim porque cê não tá em Brasília E na internet cê é melhor Larga de ser doente O que vai pra internet acontece pessoalmente Lá em Brasília cê apanhou Mano, cê sabe que te falta muita conduta Calma que o meu verso não acabou Tá afobado Eu tô na sua casa E agora qual a discurso? O seu verso já acabou, meu mano Deixa que agora eu vou te explicar Além de cê não saber encaixar no beat Cê não sabe rimar Você não sabe contar Realmente pode crer o que acontece na internet Também pessoalmente eu disse que eu ia espancar você Só que você não tá espancando Pelo fato de dizer de São Paulo A galera tá gritando Paisero, quem deram se algo você falasse Sua rima tá sem brilho Eu só tô vendo no ice Lembre que eu tô em São Paulo, né meu mano? Tá ligado, camarada? Quando cê ganhou com a sua panela Você não reclamou de nada Cê viu como o pensamento é pequeno? Agora cê tá em sampa Prova do próprio veneno Foda-se, assumiu que tem panela É só que eu tô na moral Vem despo, tô tocando de boca no meu E eu vou falar Pode crer, moleque Que o chicote faz droga Então, e eu fortalece E eu fortalece Eu achei que era o burro e a Fiona do churete E eu fortalece Falou que eu sou mais feio Então pode crer Além de ser mais feio Ainda tô tratando mais mina que você Ainda que você fica no meio A pinta fica realizada E hoje eu tô... Você vai dar um teco nele? Um teco nele eu vou te explanar Pra esse pinto de dois centímetros Como que eu vou mamar? Aaaaaaah! Eu tô até ligado Que eu tô rimando de janeiro a janeiro Minha filha, eu não prevejo o futuro Deu centímetro é trava mole É porque você não viu dor E eu tô reesperto Vai no seu reto de trinta metros Ficou duro Aaaaaaah! Dois centímetros é mole Duro ficou três Fui ver o pau dele e não enxerguei outra vez Ainda que eu vou ter no coletário Pra você ver como lançou ali E manda no coletário Cadu! Cadu! Por isso que agora a gente mata Diz no instrumental Me mata no instrumental Tá apaixonada Perdeu postura de bandida a mão Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aaaah! Isso me dá sensacional Fica polo de chave Mata em cima do instrumental Aaaah! Cala sua boca Sabe que amando A sua rima é pouca É porque eu rima Que nessa parada Eu sou golpista da favela Pra você não devo nada Ooooooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oi! A bonitona mais linda, mas é a mandraca fraca que perde o coração pro Coringa. Eu vou mandada aqui na Rima, é mal satisfação, roubei a carteira do Apoli e depois o coração. Na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho, e se eu fosse te beijar, você ia ter que pegar 5 bandinhas. Mas tudo bem, você sabe que seu cano é o trico, quer roubar meu coração, eu sou o Takuzo, tenho 5. Sabe aqui a Rima, é eu na bora, mano agora o Apol é vai embora, passou a minha Rima, aqui no Fli, o 5 é meu, e o 6 tá aqui. Você sabe que eu já tô a mil, você nem viu, JP que faz o flow, faz o show, você não assistiu. Você falou até de Mac, eu tô improvisando, deixa o lanche comigo, a sua batata tá assando. A batata tá assando, nem problema pode ter, porque amasso vocês três e vou fazer purê. Falando de batata, eu sigo na batalha, é bendito batalha, que acima de cês é palha. Palha é você, por isso eu chego dessa vez, sinceramente, reféu, você é meu freguês. O que você não faz, o Big Mac já fez, é batata, eu mato eles, batatinha, um, dois, três. Batatinha, um, dois, três, a Rima é a underground, a única sorte que cê não tem é que não tem sexto round. Essa aqui é a vida, cê sabe ser o retorno, batata tá assando, onde cê para no meu forno. Mano, tá ligado que o amor na levada vai chegando agora, mano, vai falando um round de seis. Tá ligado? Calma, 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 minha família, porque agora esse entrou na minha frente e virou freguês. É, muita calma na levada, mano, tá ligado que agora seria um round de seis. Fudeu com todo o palco, tomando tudo de assalto na batalha, agora você vai perder pro japonês. Três, dois, três, um, Rima! Deixa que o rap tá bolado, tô fazendo improviso, tô gostando da minha rima, tranquila. Se você me tem que agora, tu revida, vai chegando e a polo nessa rima, eu vou te dar uma lição. Ele falou de Tommy Storm, sim, isso é. Não é Andy, é a polo escrita embaixo do meu pé. Rima! Falou de round de seis, já estraçalha, é porque round de seis é igualzinho essa batalha. Eu sou o menos hypado do trio, cês acham que eu sou bobo? Igual do round de seis, eu sou o dono do jogo! Não, não, não. Tô com qualidade, tô com freestyle bom, mano, na veracidade. Você falou até que na casa é do Aladim, me chame do Aladim, eu tô pegando a jasmin. Sacou? Demorou, a rima é rara. Faço meu freestyle até em deserto do Saara. Por isso que a minha rima já escantara. Teu filho tem dois anos, engraçado é que ele é minha cara. Eu pedi licença pra mostrar meu bingo, vou te conferir que o moleque parece a fordida. Para de graça, meu mano, falei que você parecia o puro osso de repente. Mas é mentira, você é o puro osso, puro osso sou eu, que a morte tá na sua frente. E sabe meu mano que não fica no caminho, Cê falou da rima, mano, ela vim, que ela rima mais que tudo, tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho, mas mano, tá bom assim, eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia, mas eu não pensava que era tanto assim Nem assim não tenho medo, te encaro, tá ligado, cuzão, te aponta o rima, não te aponta o dedo É, pode crer, meu mano, deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim, vai ter um pra mim e três dedos pra você Aê, meu mano, na moral, esse aqui é o proceder, tão vendo você apoiar Corre não, corre não, tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado, acho que você já ouviu errado Eles falaram, caralho, cuzão, esse verso do Johnny é decorado Eu tava te somendo do outro lado, nunca corri, mano, eu tô na sua frente Você é a morte, eu sou a vida, minha rima agora acaba com o presente Cada palipá, comida pra fazer e uma porrada de som pra escrever, rex pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo decorando pra você? Acabei contigo, na minha esconda, três a sempre Então, mano, não dá goela, porque você é um Zé Ruela Eu tô com os parampus a menos e hoje eu vou tirar essa tua ruela Ei, sai do que você não ganhar, eu vou nesse caminho Você vai perdendo meu mano, vai ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio, vem pra te espancar, qual foi? Você quer carinho? Aê Assim eu jingo Isso é batalha, quer carinho? Então pede para o mendigo Até quando você sempre copilante O mamão no mic, você na punchline Por isso que agora eu mato o canto E você fica de cantinho te matando no ritmo do piseiro Falou da minha modalidade, leva o pau Então a tua música agora tá sem sal Você pede para o salvo, ó que ele é o underground Não você reclama, então com o Pedro Bilal E você acabou de dar uma travada Você tá de ficar um nervoso aqui nessa febre Olha que vista, você não tem no requite Hoje eu vou matar MC G15 da GVU Heavy Meu amor Sério meu mano, você é interior Eu fiquei nervoso pelo amor Fala uma vez que você ganhou do Salvador Eu vou te falar meu parceiro Aqui eu não falo Por uma vez que na aldeia tu perdeu de 2 a 0 E se você não falar, fica tranquilo que eu falo Mano, se você acompanha até aqui na hora do salve final Você é o cara mano, você é a mina, entendeu? Eu tenho muito respeito por você, de verdade Vocês são essas pessoas que fazem o canal girar Então primeiro de tudo eu quero mandar um salve pro JL de Cuiabá Meu parceiro é meu amigo mano Tá ligado, tamo junto Ela diz que boia rima nunca para Lá no Cuiabá não tem praia Também não sei se é sereia Mas o que eu vou mandar um salve aqui ó É pra Yara Tá ficando louco meu amigo Aqui a gente vai rimando com Ou se não tiver beat Logo depois da Yara eu vou mandar um salve pro Felipe E pra finalizar aqui tranquilo Sem querer ser muito dramaturgo Vou mandar o último salve diretamente aqui pro Hugo Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado A satisfação Tamo junto e até a próxima Tchau Tchau Tchau